E todo mundo junto com a gente! E o povo empate a cor, eu parto ele na escola E a mulher namora, eu passo por ele para ir embora E o povo empate a cor, eu parto ele na escola E a mulher namora, eu passo por ele para ir embora E muita sorte em quem queira, em quem que ouve e brilhante Mas o pessoal é inocente, eu a lança de contato E a sorte em quem queira, em quem queira, em quem que ouve e brilhante E o violão, onde os pés estão quebrados Mariana, eu fui formosa, linda de Deus e tudo E que nasce os cervejos de São Paulo, eu me orgulho Os pés estão quebrados, eu me orgulho E o violão, onde os pés estão quebrados Mariana, eu venho a atender E o violão, onde os pés estão quebrados E a mulher namorada, eu fui formosa, linda de Deus e tudo E o violão, onde os pés estão quebrados O estado de Goiás, o teu padrão está mandando O bazar do Parqueiro, em Brasília, é o superando O revite da viola, balanço e o chão foi meu Vou fazer a retirada, diz que vim dos paulestanos A mensura foi embora, de Goiás está me chamando É isso aí